Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like nesse vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. Agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira para todos vocês que estão me assistindo. Deus abençoe o dia de todos nós, São Paulinos e São Paulinas. Vamos lá, galera! Algumas atualizações importantes. Primeiramente, o zagueiro do Miranda, exatamente, ídolo do São Paulo, campeão paulista em 21, um tricampeão brasileiro, um dos maiores, que passou com a nossa camisa. O filho dele assinou seu primeiro contrato profissional. Então, para quem estava achando que não teria mais o Miranda do São Paulo, está enganado aí. O João Miranda, zagueiro do Sub-20, assinou o primeiro contrato profissional. Olho nele, que ele é bom, rapaziada. Então, o pai mesmo disse que ele é muito bom zagueiro. Então, vamos confiar, né? Se o cara que ganhou três campeonatos brasileiros seguidos foi ídolo do nosso clube, está falando que o moleque tem capacidade? Então, vamos analisar aí o primeiro contrato profissional assinado, beleza? Galera, vamos falar sobre um assunto importante agora. O São Paulo está tratando muitas coisas, muitos nomes, chegadas, saídas. Mas tem um garoto que foi revelado em Cotia e que ano que vem já pode sair de graça, porque o São Paulo tem contrato com ele até 2024, até o final do ano, e ainda não procurou para renovar. E esse garoto é uma das esperanças de venda do clube. Então, a situação aí, até o momento, segue indefinida. Estamos falando aí do lateral esquerdo, o Wellington. Ele que foi titular em três dos últimos cinco jogos. O último jogo contra o Bahia, o Caio Paulista, ficou no banco. Por exemplo, ele tinha sido titular contra o Fluminense. O Caio não estava à disposição. Apenas 22 anos de idade. É uma das esperanças de venda do São Paulo. O São Paulo esperando vender alguns garotos de Cotia para fazer algum caixa. E o Wellington é um desses prováveis nomes, principalmente com a compra indefinitiva do Caio Paulista. E você, galera, o que você acha? Quero saber a sua opinião. O São Paulo deve contratar o Wellington, renovar o contrato do Wellington. Como que você acha? Lembrando que ele tem 22 anos de idade e o contrato até o final de 2024. Ou seja, no meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time e sair de graça. Eu acho que o São Paulo tem que renovar, pelo menos por mais um ano. Pelo menos até definir essa situação, se vai vender o jogador ou não. Acredito que ele seja um jogador negociável. Sim, como eu disse para vocês, principalmente pela compra definitiva do Caio Paulista. O São Paulo pode fazer uma boa grana com ele. A gente já recebeu algumas sondagens do futebol europeu. Então renova pelo menos por mais um ano. E dá uma valorização salarial para a gente se blindar. Porque provavelmente a gente vai receber propostas por ele. Até porque é um garoto que está surgindo ainda. Tem a sua importância na equipe do São Paulo. Então tem uma vitrine muito boa, uma idade muito boa também. Acho que o São Paulo deveria renovar por pelo menos um ano para fazer um caixa interessante com o Wellington. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vencemos finalmente a primeira fora de casa, mas já temos outro desafio também fora de casa. Dessa vez, São Paulo e Atlético Mineiro. Primeiro jogo nosso nessa nova Arena MRV. O Atlético Mineiro vem embalado. São oito vitórias nos últimos dez jogos. Tem o artilheiro do campeonato que a gente tem que tomar cuidado. O Paulinho soma 18 gols neste campeonato brasileiro. Fez um gol no último jogo contra a equipe do Flamengo. Gerou muita repercussão, muita polêmica depois que ele pediu silêncio ao Maracanã. É um baita jogador convocado recentemente para a seleção brasileira. É o jogador que a gente tem que tomar cuidado. É um jogador muito interessante, mas ainda tem o Hulk. O Hulk é um dos jogadores que tem mais participações em gols no Campeonato Brasileiro. Neste momento soma 10 assistências e 14 gols. Então é um ataque muito forte do Galo. Ainda tem Pavon, ainda tem Zaratio. Então é um time interessante esse time do Atlético Mineiro. O Greno está ainda sonhando com o título do campeonato, né galera? Então vai vir com tudo para cima da gente. O Atlético vai jogar a sua vida porque é o último jogo deles em casa na temporada e ainda tem a possibilidade matemática de um título do Campeonato Brasileiro. Então esse jogo vale muito para eles. O que vocês acham aí desta partida? São Paulo vai fazer frente com o Atlético? Mano, acho que o Atlético tem um grande time de nome. Mano, jogadores interessantíssimos, mas o São Paulo é o São Paulo. Tem que ver como é que o Dorival vai montar esse time, né? Agora que a gente atingiu essa pontuação, que a gente está tranquilo, que não tem mais probabilidade matemática de rebaixamento. Agora que a gente está mais tranquilo, né? A gente conseguiu ainda ganhar mais uma posição, né? Chegamos aí em nono colocado neste momento. Vale lembrar que cada posição vale mais milhões aí para o nosso bolso, né? Mais milhões aí para o nosso cofre. Então, é um jogo também importante. Vamos ver como é que o Dorival vai montar esse time, né? Espero que o Dorival não erre mais uma vez. Espero que a gente tenha o Rames à disposição. Espero que a gente possa contar com o Willian. Espero que a gente possa contar com o Ferraresi dentro de campo, né, galera? Que são jogadores que a gente quer assistir jogar. Porque, Manu, os outros a gente já acompanhou. A gente já assistiu a temporada inteira. A gente já viu o David. A gente já viu o Edson. A gente já viu o Juan. Então, testa outros jogadores aí. Essa é a minha visão, beleza, galera? Então, mais uma vez aí pedindo a opinião de todos vocês. E agora, a notícia do dia, né? Surgiu a informação aí, galera. Nesta sexta-feira, de que o São Paulo estaria interessado na contratação de um novo zagueiro, né? A contratação do Davi Luiz. Ele que tem 36 anos de idade e não joga no Flamengo a partir da próxima temporada, né? O jogador vai terminar o seu contrato e, ó, vai tomar o rumo da rua, galera. Ele era mais 36 anos de idade, né? Vale lembrar que ele completa 37 em abril, né? Ele faz aniversário em abril. Você aceitaria, mano? O Davi Luiz já não é titular faz tempo do Flamengo. Eu acho que a história, a carreira que ele tem, mano, é indiscutível. O cara jogou no Benfica, o cara jogou no Chelsea, o cara jogou no Paris Saint-Germain e jogou muita bola. No próprio Flamengo, ele jogou muita bola. Seleção Brasileira em Copa do Mundo, a carreira dele é indiscutível. Mas a gente tem que saber, a gente tem que aceitar também, quando já não dá mais, quando chega ao fim. Por exemplo, Felipe Luiz não se sentia mais à altura de uma equipe como o Flamengo? Se aposentou. É o Felipe Luiz, eu acho que ele é um ano mais velho que o Davi Luiz, se não me engano. Se o Davi vier com o seu alto nível, que ele sempre esteve, beleza. Mas é um jogador que já vem sofrendo com lesões. É um jogador que não tem mais sequência, ele não é mais titular. Tanto que ele é banco aí de uma zaga que tem Fabrício Bruno e Léo Pereira, rapaziada. Com todo respeito à zaga do Flamengo aí, mas pelo amor de Deus, para quem já viu aí muitos grandes zagueiros jogando com essa camisa, né? A gente pode citar em 2019, por exemplo, o Pablo Mari e o próprio Rodrigo Caio, que jogou muita bola, mas, mano, essa zaga não passa nem perto. E o Davi Luiz não é um zagueiro titular dessa equipe, galera. Então, tem esses dois lados. Tem também a questão da idade e tem também a questão do salário. O Davi Luiz, com certeza, recebe mais de um milhão de reais. Não sei exatamente, mas com certeza é mais de um milhão de reais. Outra, ele chegaria para ser titular? Para que você vai contratar um zagueiro de 36 anos de idade, recebendo mais de um milhão? Eu sei que é de graça. Recebendo mais de um milhão para ficar no banco. Para mim, não faz sentido você contratar o Davi Luiz se ele não for titular. Então, se ele é titular, aí a gente tem a discussão técnica da parte física dele também e tudo mais. Se ele não for titular, tem a questão do salário, né? Eu sei que é um jogador experiente e tudo mais, mas a gente já tem muitos jogadores com mais de 30 anos. Se a gente for pegar a nossa equipe titular, o Rafael tem mais de 30 anos, o Rafinha tem mais de 30 anos, o Arboleda tem mais de 30 anos. Aí você pula o Beraldo e também o Caio, que são jovens. Aí no meio campo, você tem o Alisson, você tem o Pablo Maia que também é jovem. O Alisson já tem mais de 30 anos. O Ayrton Rato tem mais de 30 anos. Lucas Moura, Caleri, Luciano, Ramos Rodrigues. Todo mundo já tem mais de 30 anos, então mais experiência, para mim, não faz sentido. Então, essa contratação do Davi Luiz, eu acho, no mínimo, estranha. Se ele vier para ser o zagueiro que ele sempre foi, para mim, contratação top. Mas, neste momento, galera, eu não sei se eu estou vendo tanta vantagem nessa contratação. Sinceramente, se ele abaixar o salário, se ele fizer um contrato de produtividade, aí, mano, beleza. Fora isso, você pagar o que ele está ganhando no Flamengo, com certeza ele vai sair ganhando menos aí, né, galera? Então, por conta que é até um salário astronômico. Mas, sinceramente, galera, sinceramente, não consegui ver tanta vantagem assim. Pode ser que ele chegue e seja o melhor zagueiro do Brasil, se torne ídolo e tudo mais. Cala em minha boca, eu até torço, né, se realmente der certo a contratação, para que isso aconteça. Nunca torço para o jogador der errado e a gente falar, ó, eu avisei. Nunca, jamais vou torcer contra a minha equipe, né? Mas, quero saber a sua opinião aí sobre essa contratação do Davi Luiz, zagueirão de saída do Flamengo, como eu disse, viria de graça. Beleza, galera? Voltando a falar mais um pouquinho sobre a partida, né? O São Paulo joga amanhã às 9 horas da noite, jogo contra o Atlético Mineiro. A gente já vai ter uma logística aí um pouco diferente, né? Porque a gente jogou contra o Bahia, né, nessa última partida fora de casa. A gente joga contra o Atlético Mineiro também fora de casa. E aí, a gente encerra a nossa participação nesse Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira, dentro do nosso estádio, contra a equipe do Flamengo. Tá bom, galera? Então, esse é o calendário do São Paulo para esse ano. Depois, forte abraço, né? Depois, forte abraço. A gente ainda acompanha alguns jogadores, né? Ontem, quem assistiu o jogo entre Grêmio e Goiás, viu que o Ferreirinha meteu um golaço. Que dupla de ataque, né? O Ferreirinha começou no banco, né? Mas acabou entrando, teve uma assistência do Luizito Soares e guardou simplesmente um golaço. A gente está de olho, Ferreirinha. A gente está de olho. Tomara que faça muitos golaços como esse na temporada que vem, vestindo a nossa camisa tão gloriosa que é a camisa do São Paulo. Beleza, galera? Então, ó, se você é novo no canal, não tem problema. Se inscreve aqui embaixo. Todo mundo que está nos assistindo, dá aquela moral para a gente. Deixa o like nesse vídeo e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei, fechou? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!